Luto em Belo Jardim Centenas de belosjardinenses se despediram na manhã deste domingo da ex-secretária de assistência social, Nancy Mendonça Mãe do ex-prefeito, João Mendonça Jatobá Na manhã deste domingo, 10 de dezembro familiares, parentes e amigos prestaram as últimas homenagens à ex-secretária de assistência social de Belo Jardim e mãe do ex-prefeito, João Mendonça, Nancy Mendonça Bezerra Jatobá A mesma era esposa do saudosista Nivaldo Jatobá em memória e irmã do ex-deputado federal José Mendonça Bezerra em memória Nancy era uma pessoa que sabia agregar, fazer o bem e ajudar quem lhe procurava e atitudes assim marcam pessoas e perpetuam seus nomes Agora ficarão as lembranças e seu legado de esposa, mãe, secretária e amiga Descanse em paz, amiga, Nancy Mendonça Reportagem Ricardo Rezende e da TV Rede Vale Obrigado